Gente, começou hoje e vai até a próxima semana, a Semana do Consumidor. Nesse período, empresas dão descontos, cupons, realizam promoções para atrair a clientela. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Wilson Raskovic. Boa noite ao senhor, presidente. Boa noite, Jorge Eduardo. Boa noite a todos. O que o consumidor deve ficar atento nessas promoções que normalmente aparecem? Bom, deve ficar atento principalmente com as propagandas enganosas, né? Com relação a produtos que muitas vezes eles vão falar que vai estar em promoção e na maioria das vezes, infelizmente, não está. E logicamente, com os estelionatários que aproveitam essa semana, como a Black Friday também, acaba-se mandando mensagens tentando ludibriar o consumidor para que ele faça a compra de um produto que muitas vezes está com preço bem abaixo do mercado. E com isso ele acaba comprando, adquirindo, mas, infelizmente, muitas vezes vai ver lá na frente, não é o que condiz com a realidade. Qualquer empresa pode participar dessas promoções? Sim, qualquer empresa. Bom, hoje, com a internet, com essas redes sociais, fica fácil você colocar os produtos para o consumidor através do Instagram, através do Facebook e outros meios de comunicação. Só que é interessante, principalmente, esses consumidores que vão adquirir produtos pela internet, ele tem que ficar muito atento com essas promessas que são feitas. Então, evite fazer compra em sites que você não conheça, evite pagar por boleto, tente comprar em empresas que você conhece, muitas vezes você já tem até um cadastro junto a essa empresa e, logicamente, verifique com relação ao preço. Muitas vezes você acaba adquirindo achando que o preço está bom e, muitas vezes, não é isso que a gente vai descobrir depois. Então, é interessante você também fazer uma pesquisa para verificar se não houve um alinhamento de preços nessa semana. O Brasil é um país interessante, enquanto a gente deveria estar discutindo promoções, facilidades, a gente discute golpe e como não ser enganado, não é, presidente? E, diante disso, eu queria até que o senhor desse uma dica. Quais são, normalmente, os golpes que aparecem nesse momento? Bom, é com relação aos preços. Então, muitas vezes, você acaba recebendo e-mail ou até mensagens pelo Instagram colocando, então, o preço de um produto com valor menor. Só que você vai reparar que, na maioria das vezes, a compra não é nem pelo cartão, mas sim pelo boleto. Então, um produto que, muitas vezes, custa lá R$ 1.000, você acaba comprando a oferta, muitas vezes, em R$ 400, R$ 500, só que o pagamento do boleto. Por que isso? E agora, nesse ano, com o Pix, é onde você, muitas vezes, vai fazer o pagamento, mas quando vai descobrir que aquela empresa não existe, aquele boleto não tem como você cancelar, igual um cartão de crédito, e é onde você vai perder, então, o seu dinheiro. Então, é interessante que ele faça essa... Fique atento com relação ao pagamento de Pix e boleto, e, logicamente, fique atento também com as empresas que fazem a oferta de produtos com um valor muito abaixo de mercado. Tranquilamente, são estremanatantes. Presidente, a partir do momento que a pessoa recebe o boleto, de que forma ela age para saber se aquele boleto é legal ou não? Bom, com relação ao boleto, eu já oriento a nem fazer o pagamento pelo boleto. É uma forma hoje, apesar de, muitas vezes, você ter a facilidade pelo código de barra, nossa orientação é que ele nem faça pelo boleto, ele faça pelo cartão de crédito, ele descobrindo que aquele produto é origem de estremanatário, ele tem como cancelar, e boleto não tem. Então, a nossa orientação é que ele nem faça o pagamento pelo boleto. Quando, caso essa pessoa não tenha cartão de crédito, mas quer fazer através do boleto, nossa orientação é que ele ligue para a empresa, verifique o CPJ dessa empresa, verifique a idoneidade dessa empresa. Aí, sim, ele poderá fazer o pagamento. Presidente, obrigado ao senhor, boa noite. Boa noite, boa noite a todos e obrigado pela participação.